Meus amigos do canal, olha eu venho mostrar para vocês uma carne moída que eu vou fazer nessa panela de inox e falar também sobre a panela. Olha tem muita gente que não gosta dessa panela porque diz que ela queima comida. Por exemplo, você faz amor nessa panela, não deixa secar a água totalmente. Quando você vê que ainda tem pouca água, você vai, tampa a panela e desliga o fogo porque ela termina de cozinhar sozinho. Tá? Então eu vou mostrar para vocês aqui minha carne moída agora. Olha, vamos lá. Eu sou exagerado no tempero, tá gente? Não quer dizer que vocês tenham que usar a mesma coisa que eu uso não, tá? Olha só. Só coalho. Gente, eu adoro essa panela aqui, tá? Ela economiza muito gás mesmo. Eu gosto do arinho assim, eu tenho alguns que eu pico, mas eu prefiro assim, soltadinho, porque ele é mais gosto. Muito bem, agora põe um pouquinho de pimenta do reino, olha, o mínimo. Vou botar aqui na minha colher, tá? Tá, olha. Então olha a quantidade. Seis carocinhos, tá? Olha gente, eu vou fazer esse vídeo bem tranquilo, sem pressa. Eu sei que vai demorar um pouquinho mais. Eu estou fazendo sem pressa mesmo. Olha só. Aí eu preciso pegar a minha faca, porque eu não posso ficar longe da minha faca. Ó, agora eu venho. Põe louro, tá? Bota duas folhinhas de louro só, porque as pessoas falam que eu exagero no louro. Olha, vou botar cebola. Botei esse caldinho aqui do tomate, tá? Vou botar o tomate, olha. Vocês viram que eu exagero um pouquinho, tá? Olha, botei essa salsa aqui, o estofinho mais grosso, tá? O mais grosso. E essa parte aqui, eu deixo para quando ela estiver pronta, jogar por cima, tá bom? Então vamos ver, minha gente. Aqui a carne moída ainda está congelada, como vocês estão vendo. Ó, tá? Vou botar tudo aqui. E vou começar a botar um pouquinho de água. Ó, vou botar o sal, tá? Meu sal, vocês sabem que eu uso sal grosso. Eu deixo ele derreter na água, tá? Esse daqui é ouro com caseiro. Gente, não refolgo nada, vocês estão vendo aí, né? Olha, massa de tomate, boto, põe um pouquinho. Quer dizer, eu gosto, mas não é necessário botar nada disso. Aí, gente, vamos para o fogo, já botei o sal, depois eu vejo se está bom. Aí, gente, o que que eu faço? Olha, eu ponho um pouquinho d'água, tá? Ó. E vou deixar ferver. Tá aí, boa, ó. Ela vai soltando aos pouquinhos, tá vendo, gente? Vocês estão vendo como eu não refolgo nada, gente? Olha, nem refolgo, nem uso óleo, tá? Gente, detesto óleo. Detesto banho, essas coisas todas. Às vezes a gente faz alguma coisa que a gente é obrigado a fazer, né? Não tem jeito, mas se eu puder, não faço nada com óleo. Feijão, não faço arroz, não faço macarão, nada com óleo, gente. Vocês estão vendo aqui que a carne é congelada realmente, olha. E essa panela é bom que ela esquenta muito rápido, gente. Gente, minha colher é feia, mas eu adoro essa colherzinha, tá? Que carne moída é essa, gente? Que manchita é esse? Você vai mostrar da minha carne moída, gente. Vocês vão dizer, caramba! Olha, às vezes as pessoas fazem tanta coisa pra cozinhar, e é tão fácil, gente. Tem pessoas que, quer dizer, às vezes não sabem nem o que tá um ovo. Então, vocês veem que é só fazer uma carne moída ali. Vai ficar feijando, tá? Vou botar mais um pouquinho d'água, tá, gente? Vou botar mais um pouquinho d'água, tá, gente? Eu sei que sofre, mas eu gosto de creadinho. Eu gosto de deixar o tempero bem cozido, sabe? Então, vamos lá. O que é isso? Vamos lá. Olha gente, eu vou abafar agora um pouquinho, tá? E volto, volto em seguida, tá? Olha meus amigos, olha, agora eu vou botar um pouquinho de vinagre, tá? Eu vou botar um pouquinho de vinagre em cima. Vocês estão vendo, ela ainda está com água, tá? Agora o que eu vou fazer? Ó, vou dar mais uma segurada, já está o quê? Cinco minutos cozinhando, tá? Com certeza vai ficar mais uns três minutos aqui e vai resolver o problema que está pronto, tá? Agora está começando a secar água. Agora meus amigos do canal, eu não expliquei. O fundo dessa panela é duplo, tá? Essas panelas têm um fundo duplo. Então é isso que ajuda a manter a caloria. Tá bom gente? Ó, tá vendo? Ela está aguadinha, né? Mas ó, que essa água vai secar. Tá bom gente? Agora eu vou botar salsa, olha, um pouquinho de salsa aqui dentro, olha. Tá vendo? Vou ter aquele reche de salsa para finalizar, ó. Tá, dou uma mexida. Pronto. Pronto. Agora gente, eu desligo, olha. Tá? Está pronto. Tá, agora é só esperar. Tá bom meus amigos? Olha, quem gostar, deixa aquele joinha. E não se esqueça de se inscrever no canal, gente. E fazer uns comentários. Se vocês gostaram, se não gostaram. Fazem aqueles comentáriozinhos. Tá bom? Obrigado a todos aí. Fiquem com Deus. Tchau.